Uma boa semana santa para nós todos Ah, não precisa chorar, se emocionou Ah, não chora não Se a gente veio aqui foi porque Deus tocou No coração nosso, no coração da senhora E a gente veio porque A gente sabemos que a senhora Precisa nesse momento E Deus abençoe a senhora e a sua família Amém, e as suas também Prefeitura Municipal de Itabela De mãos dadas com a Secretaria De Assistência Social e demais Secretarias, vem trabalhando Na atenção social a comunidade Itabelense E esse ano a gente está aí com 4 mil quilos De peixe para ser entregue Às famílias mais necessitadas A ação das entregas de peixes Para a população de baixa renda É avaliada pelo Cadastro Único Que determina aqueles moradores Que irão receber peixes Essa distribuição é previamente mapeada Por bairros, ruas e outros A seleção foi feita através Dos nossos usuários Que a gente acompanha no CRAS Através das famílias Que estão em vulnerabilidade social nos bairros Foram tudo feitos com muita atenção Todo o mapeamento foi feito A entrega de peixe é realizada Uma vez por ano Em comemoração à Semana Santa Onde por tradição O almoço fraterno é entre familiares Estou muito satisfeito de você mandar Estar distribuindo esse peixe Mandou a sua equipe Entregar o peixe na Rua do Queimado Um abraço, meu filho E Deus que te abençoe Foram entregues aproximadamente 4 toneladas e meia de peixes Distribuídos na sede Monte Pascual e Montinho Beneficiando as famílias assistidas Pela Secretaria de Assistência Social Uma Feliz Semana Santa E Feliz Páscoa Eu amo Itabela Agradecer a Deus, né? Primeiramente E a força da paz Junta todos outra vez